Olá, sejam muito bem-vindos ao webinar semanal. Hoje vamos aqui falar sobre o facto da economia estar a abrandar em praticamente todos os setores, nomeadamente nos Estados Unidos e também na Europa, portanto, sendo as principais economias, embora na China também o abrandamento já se tenha vindo a sentir já há bastante tempo, mas vamos falar sobretudo dos Estados Unidos e da Europa. Ora, vamos começar aqui por falar nos indicadores que até então têm sido mais resilientes, que nos Estados Unidos têm sido essencialmente dois, têm sido o mercado de trabalho e têm sido depois o setor imobiliário e o setor dos serviços, portanto, têm sido os mais resilientes, têm também comprometido um pouco com o trabalho em relação ao combate à inflação, mas aqui os sinais que nós começamos a ver no mercado de trabalho poderá ser aqui um leading indicator para percebermos então o que é que poderá acontecer no futuro. Ora, o mercado de trabalho então começou aqui, ou tem vindo aqui a começar a dar sinais de abrandamento. Portanto, é verdade que os dados do NFP e o ADP têm dado, de certo modo, dados sinais mistos, porque por vezes um dos relatórios dá-lhes sinais bastante pessimistas, por outro lado, o outro relatório cabe por desmentir, andamos sempre meio que neste impasse. Mas neste momento vemos que de facto há aqui um abrandamento em ambos os relatórios, embora não seja ainda muito conclusivo, pelo menos para já, e os últimos dados do NFP mostraram isso mesmo, portanto, que a economia, que o emprego está a abrandar, mas ainda não é muito evidente. Ora, quando olhamos aqui para a taxa de participação, em comparação com a taxa de desemprego, vemos também que o desemprego começou, a taxa de desemprego começou a aumentar, ainda assim, isto resulta do facto de haver mais, uma maior taxa de participação, e isto já tinha vindo aqui a se verificar nas últimas semanas, nos últimos meses. Ainda assim, quando olhamos para o NFP e o ADP, vemos claramente que eles neste momento estão mais próximos do que estavam antes, e reparem que desde a pandemia, que a coloção perdeu-se bastante, apesar dos ajustes que foram feitos, entretanto, mas ainda assim os dois mostram, evidentemente, que há sinais então aqui de abrandamento. Quando olhamos para o Jolt, aqui as vagas de emprego nos Estados Unidos mostram sinais aí mais preocupantes, porque vemos que a tendência está claramente a decrescer, o que faz com que no futuro os próximos dados do NFP poderão aqui ser também, francamente, modestos. Até porque quando olhamos aqui para a relação que existe entre ambos os indicadores, vejam que existe aqui uma coloção positiva. Já tínhamos vindo aqui também a falar em webinars passados, já há vários meses, de que, eventualmente, iremos ver uma deterioração no mercado de trabalho depois do verão. Não se esqueçam que no verão há muito emprego que é criado de forma sazonal e, terminando aqui o pico do verão, portanto, o pico das férias, possivelmente deveria aqui levar a um maior abrandamento em termos de mercado de trabalho e, possivelmente, poderá ser realmente isso que poderá acontecer. Olhando aqui para o Joltz e para o NFP, vemos claramente que, quando o Joltz cai, o NFP tem também tendência a cair, por isso, cabe por ser aqui um bom indicador. Já quando olhamos para a atividade económica, medida aqui pelo ISM, no lado da indústria, vemos que há, de facto, aqui sinais de abrandamento, já há muito tempo que a indústria tem vindo aqui a dar sinais de abrandamento, inclusive abaixo dos 50 pontos. O ponto positivo, no meio de tudo isto, é que a indústria mantém-se até bastante resiliente, não é aquilo que está acontecendo na Europa, por exemplo, o que já lá vamos, mas a indústria, apesar de continuar em território de contração, não está em níveis extremos e, ao mesmo tempo, começamos a ver os serviços, o setor dos serviços, se abrandaram, o que acaba por ser ótimo. E, nesta medida aqui, conseguimos ver que, de certo modo, até quase que podemos antecipar ou podíamos imaginar, novamente, o cenário de soft landing, porque temos aqui observado o abrandamento em vários setores, é evidente, devido também às atuais políticas monetárias, ainda assim, a indústria continua aqui mais resiliente e os serviços, finalmente, os serviços que têm acumulado aqui muitas pressões sobre os preços, começam a diminuir, o que faz com que o combate à inflação também se torne mais fácil de ser feito. Quando olhamos aqui para, e apenas aqui para o lado da indústria, vemos aqui os PMI e os Estados Unidos do ISM, vemos que, neste momento, a diferença não é, assim, muito grande. Quando olhamos para o modelo que, portanto, o modelo mais popular para se medir a fazer projeções sobre o PIB nos Estados Unidos, o GDP Now, vemos que, ainda assim, apesar da atual, dos atuais contrações em vários setores e, portanto, praticamente todos os setores estão em contração, neste momento, estão a abrandar, ainda assim, as perspectivas para o terceiro trimestre são, francamente, animadoras, portanto, segundo o modelo, o GDP Now, espero-se que a economia norte-americana cresça na ordem dos 5,6%, portanto, não é mal longe disso, portanto, acaba aqui por alimentar, mais uma vez, o cenário de soft lending. Ora, no caso da Europa, a situação é diferente, novamente, acaba por ser aqui uma situação mais sensível, onde, no caso da indústria, é realmente grave. Existe, então, neste momento, um dilema para o BCE, pois a inflação permanece elevada, mas a economia começa a dar sinais de fragilidade. Ora, quando nós olhamos aqui para a taxa de inflação medida pelo índice preço ao consumidor, portanto, o CPI, e quando olhamos para a taxa de inflação subjacente, portanto, aquela que exclui os itens mais voláteis, vemos que, nos últimos tempos, têm existido aqui poucas variações. Na verdade, a taxa tem-se mantido inalterada. É curioso o facto de termos a taxa geral e a taxa de inflação subjacente em níveis muito semelhantes, o que, por norma, reparem aqui a evolução, não só a anterior, mas como histórica, tende a haver sempre aqui uma grande divergência. Isto faz com que, portanto, o BCE comece aqui a ter, de certo modo, um dilema. De um dilema, porquê? Porque, quando olhamos aqui para a atividade económica, perdão, quando olhamos para a atividade económica, vemos que não há argumentos para que o BCE aumente mais os juros, até porque se aumente mais os juros, o que é que acontece? Poderá aqui conduzir a Europa para uma recessão bastante profunda. Os PMs na Alemanha estão, inclusive, abaixo dos 40 pontos, portanto, se abaixo dos 50 pontos já é território de contração, imaginem o que é que é abaixo dos 40 pontos, portanto, é, de facto, uma situação bastante sensível. Ainda assim, quando olhamos aqui para as expectativas sobre os juros, se referem que o mercado continua a apontar para novas subidas, embora, nas últimas minutos do BCE, alguns membros do BCE tenham referido que, têm levantado aqui algumas questões em relação à continuidade da subida dos juros. Alguns bancos que têm referido que o ciclo de subida dos juros no lado do BCE poderá já ter terminado. Pessoalmente, acho que isso poderá ainda não acontecer, porque dá-se de inflação com dinheiro bastante elevada. E, neste momento, nós não temos todos as economias a terem fortes minorizações em termos de atividade económica. Temos, de facto, um dos grandes impulsionadores da economia europeia, que é a Alemanha, mas não vemos tudo isso. Portanto, possivelmente, enquanto não vermos a França e, eventualmente, Itália estarem tão pressionadas como está a Alemanha neste momento, eventualmente não vamos ver, assim, grandes mudanças em termos de política monetária. Ainda assim, é natural que agora, nos próximos tempos, se fala muito da possibilidade do BCE parar de subir os juros, dado que a atividade económica na zona euro está a abrandar muito e, sobretudo, nas principais economias. Ora, quando olhamos para as projeções sobre a inflação do BCE, vemos que foram revistas ligeiramente em alta em comparação com a última projeção de março. Agora, os mercados estão aqui à espera das novas projeções para se perceber se a inflação, se as metas sobre a inflação são atingidas em 2025, se são atingidas antes ou depois. Portanto, aqui poderá ser um trigger importante, ainda assim, a curto prazo, diria eu. Ora, para esta semana, o que é que nós temos? Esta semana, em termos de calendário económico, não é um calendário com dados muito relevantes. Vamos ter aqui vários dados, é um facto. Ainda assim, os mais relevantes poderão ser os PMIs sobre os serviços na China, portanto a China continua a ser um mercado a acompanhar, não só porque tem impacto na própria economia, como é óbvio, mas tem também, pois, impacto sobre o sentimento de mercado à volta de todas as outras economias. Vamos ter também os PMIs de serviços, no mesmo dia, na Alemanha. Teremos depois, na quarta-feira, a quarta-feira, a meu ver, é dos dias mais importantes, porque vamos ter aqui os dados do ISM referente aos serviços, portanto é sempre um indicador bastante importante. Vamos ter a decisão do Banco do Canadá, vamos ter PIB aqui da Austrália, depois na quinta-feira teremos PIB na zona euro. Teremos aqui pedidos de semanagem de subsídio desemprego nos Estados Unidos, embora sejam os pedidos semanais. Ainda assim, agora mais do que nunca, tudo o que sejam dados sobre o mercado de trabalho poderão aqui trazer mais volatilidade, mesmo estes que, na maior parte das vezes, não trazem muita volatilidade, mas ainda assim é importante de ver. E depois de sexta-feira, que será um dia um pouco mais calmo, portanto teremos aqui o PIB no Japão e a variação, portanto, dados sobre o mercado de trabalho no Canadá, que não foram divulgados na sexta-feira passada, serão divulgados, então esta sexta-feira. Portanto, este aqui, esta semana será um pouco mais calma, ainda assim temos aqui os dados do ISM, que são muito relevantes, para a semana vamos ter inflação e depois daqui a duas semanas teremos decisão da FMC. Em relação a taxa de juros, como temos o Banco do Canadá a anunciar a sua decisão e o Banco do Canadá, portanto, tem mudado aqui um pouco a política monetária, se no início do ano, se deu parar a subir os juros, depois a meio do ano voltou a subir, neste momento há quem, espero, que possa continuar a subir. Vai depender um bocadinho também aqui dos dados e da forma como os decisões de política monetária olham então para os dados no Canadá. Portanto, deverá ser aqui um ponto em que poderá trazer alguma volatilidade para os mercados a curto prazo. Só que eu passar pelos gráficos, só de forma aqui muito breve, portanto, gráfico da Steenote, olha, gráfico aqui da Steenote, vemos que, portanto, está praticamente muito semelhante com o TLT, tem refletido aqui o facto das expectativas sobre os juros estarem a mudar, portanto, ilustra, ilustra isso mesmo. Já os índices terminaram hoje como um dos piores meses dos últimos meses, dos últimos seis meses. Ainda assim, Setembro e Outubro costumam ser meses até francamente positivos para os índices, portanto, poderá aqui ser interessante ver como é que poderá se comportar. O Eurodólar, portanto, o principal paro cambial tem vindo aqui, ou tem continuado a ser bastante pressionado em baixa, devido também aqui ao mês tão fraco nos índices de Agosto, e aqui é valorizar o dólar. No caso do mercado cripto, e aqui para concluir, vemos que a Bitcoin continua bastante lateral e, portanto, aqui, nem este spike motivado aqui pelo ETF da Grayscale foi suficiente para manter aqui uma aumenta muito alta. O petróleo deverá ser acompanhado de perto no mercado, isto porque tem vindo a subir bastante, tem preocupado, ou pode aqui preocupar, no médio prazo, o facto de estas subidas no preço de energia afetarem a taxa de inflação geral. Embora os bancos centrais já tenham ouvido a dizer que a taxa de inflação geral neste momento fica a considerar como segundo plano, ainda assim, claro que se continuar a persistir, como observámos no início de todas estas pressões sobre os preços, se continuar a persistir, pois vai ter impacto nos serviços e nos produtos. Portanto, será aqui importante de acompanhar. E bom, chegámos aqui ao fim, se tiver alguma dúvida já sabem, é uma questão de dizer, e da minha parte é tudo, na próxima semana voltamos. Bons negócios a todos e até o próximo vídeo.